Como é isso? Não, você vai estalar, hein? Aí vai ter que falar de uma perna pra você sair daí Aí não tem que botar só a perna pra você sair daí Cai ela, mano, me deixa aqui Tá uma raiz estalando aí Toma Sai lá em cima, sai lá em cima Toma Sai lá em cima Não tem luz aqui Você quer um celular pra ter uma perna? Me mostra o celular aqui pra ver a manterna Eu acho que tem visto a manterna Tem luz, deu uma perna Ah! Ó, vai passar aí em cima ali, ó Tá sujo? Aí, olha pra cá, olha pra cá Pera aí Cara, eu tenho que diminuir o brilho Show! Pera aí, vou tirar um selfie Vou tirar um selfie pra gente Vocês acreditam que é o seu primeiro dia? Sim, vai Vocês acreditam que é o seu primeiro dia? Amiga, eu não acredito que é o seu primeiro dia Olha lá Mãe, eu não quero Eu tenho que filmar Pera aí Cara, você tá... Tá filmando, cara Isso aqui Ou não? Cala, filmando